Olá, você é assinante do programa Home Calisthenics. Primeiramente, ficamos muito felizes e honrados com a confiança depositada em nossa equipe. Siga as instruções abaixo para dar sequência a seu treinamento e entre também no nosso grupo do Telegram, onde realizaremos interações frequentes e também removeremos sempre suas dúvidas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos.